Em São Marcos, município próximo a Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, um produtor está apostando na produção de alho orgânico, com sementes livres de vírus. Depois de uns anos de prejuízo, a safra atual trouxe boas surpresas para o produtor. Acompanhe na reportagem. Depois de quase três décadas na agricultura convencional, Vanderlei decidiu se dedicar à produção orgânica de alimentos. Na verdade, faz 15 anos que eu visitei propriedades orgânicas no IP, junto com um padre que estava aqui na região, o padre Remy, que é conhecido na região. E ficou essa vontade de produzir orgânico, como que eram muitos produtos químicos. E a gente foi amadurecendo a ideia, como que não é uma coisa do dia para a noite. É uma coisa bem complicada, que tem que mudar o pensamento antes. E em 2013, a gente começou, transformando a uva e com os testes no alho. Em 2014, daí já está toda a propriedade orgânica. E é uma satisfação trabalhar com o orgânico, porque você vai trabalhar sem muita preocupação, que é produtos legais, né? Eu gosto muito de lidar com isso. Na linha Santana, município de São Marcos, ele cultiva laranja, uva e hortaliças, tudo orgânico. Mas é a produção de alho que vem se destacando na propriedade. Aqui é plantado três tipos de alho. Tem o alho elefante, que dá um dente bem graúdo. Tem o alho poró, que é muito conhecido em todo o Brasil. E temos o alho roxo nobre, que aqui nós temos duas variedades distintas. É o xonan livre de vírus, que dá uma produtividade bem melhor do que o outro. E esse aqui, que nós estamos aqui, é o nosso roxo nobre comum. A planta já tem bastante vírus, mas ele ainda é um alho que está se adaptando bem, tem uma produtividade boa. Mas sempre que a gente conseguir alho livre de vírus, é importante. Por que a gente não tem aqui o alho mais plantado livre de vírus? Ninguém conseguiu, porque o nosso São Valentim, quando entra em termoterapia para limpar de vírus, ele não resiste a altas temperaturas. Então, nenhum instituto conseguiu ainda produzir o nosso alho mais plantado, que é 80% das variedades plantadas aqui, que é o São Valentim, não conseguiu produzir livre de vírus. Então, nós estamos no aguardo ainda para conseguir melhorar essa variedade, que é mais produtiva do que essa que nós temos aqui. E para a nossa região é muito importante. Mas no caso do orgânico, nós ficamos com esse aqui. É um alho mais precoce, produz um ciclo menor, e é muito importante no orgânico, a gente foge daqueles dias mais quentes, mais úmidos, e aí a gente foge também das doenças, que tem mais incidência na cultura do alho. Depois de anos seguidos, de prejuízos que chegaram a 10 mil reais, o produtor comemora a boa safra. O ano passado foi colhido um alho desse tamanho, a gente esperava isso e estamos colhendo desse tamanho aqui. Mudou a conversa que a gente teve com o pessoal da EMATER, mesmo com o prejuízo, não desistir. Atrás de novas tecnologias, como o plástico do murcho, nova adubação, que o pessoal da EMATER colheu atrás faz três anos, e daí veio o resultado. Mais nutrição na planta, que veio um resultado positivo. A produção orgânica é um processo, e esse processo começou no solo, com adubação orgânica, com adubação verde, e veio vindo durante anos, e hoje temos um bom resultado. O alho é uma cultura que exige uma adubação mais pesada em relação à uva, por exemplo, a outras culturas. Então, no caso, além do adubo orgânico, a gente foi em busca do Iorim, alguns adubos da Iorim, não são todos, que são certificados pelo IBD, e esse adubo veio equilibrar a nossa adubação. Então, o motivo também do sucesso, em parte, está aí. É evidente que tudo o que a gente usou aqui são produtos aprovados pelo IBD, e também em consenso com o Centro Ecológico de IP. Ele certifica que a propriedade é dele, junto com a Ecovida. Então, nós temos um trabalho conjunto, cada um na sua área, e possibilitando com que o agricultor colha o melhor possível, venda e tenha lucratividade. A princípio, existe uma grande dificuldade na produção de hortaliças, em função da germinação de plantas invasoras, que acabam competindo com a cultura principal. Então, nos outros anos, a gente usava cobertura morta, mas era uma dificuldade de conseguir material, de conseguir esse tipo de resíduo para a gente colocar no meio dos canteiros. Nessa safra 2016-2017, a gente tentou implementar esse sistema de mulchings plásticos, são as lonas plásticas de 25 micras de espessura, de 1,80m de largura, e a gente resolveu fazer essa experiência para tentar produzir o alho de forma coberta, com a utilização desse plástico. Os resultados foram surpreendentes, porque a gente conseguiu reduzir significativamente a questão de mão de obra, a utilização de mão de obra. A parte de aplicação do filme foi toda ela feita de forma mecânica, existe uma máquina hoje que faz essa aplicação. E, a princípio, a gente conseguiu até reduzir o ciclo de produção em torno de 8 a 10 dias, em função do aumento da temperatura no solo. A gente conseguiu manter um pouco mais a temperatura, e isso fez com que a gente conseguisse adiantar o ciclo em torno de 10 a 12 dias, em relação às áreas que não têm esse tipo de tecnologia. Nessa lavoura, o ciclo de produção do plantio à colheita foi de cerca de 130 dias. Depois da colheita, a planta vai para a secagem, também chamada de cura de galpão. O processo dura de 50 a 60 dias. Depois de seca, deve ser feita a toalete, que é a limpeza e o corte do talo e da raiz. E, então, está pronta para ir ao mercado e ser consumida. Tem uma qualidade muito boa, né? Esse ano, a produção de alho deve chegar a duas toneladas. E o sorriso de Vanderlei revela que valeu a pena não desistir. Olhar o sorriso dele já diz tudo, né? Ele está muito contente. Eu acho que ano passado, mesmo com prejuízo, o que eu mais admiro dele é o otimismo e a vontade de querer fazer de novo. Isso não é comum em qualquer pessoa. e, graças a Deus, quem é insistente e tem perseverança, ele colhe bons frutos. Ele está aqui o exemplo dele. o추, ele está aqui oeil. Obrigado.